Oi bonitas e bonitos! E hoje o vídeo vai ser assim, ó, pra estourar a hemorroida, porque vamos comer comidas apimentadas! 1. Eu não gosto de pimenta, eu não gosto de comida apimentada, nem comida chicana. 2. Eu não quero estourar a minha hemorroida. Vai deixando muito like! Vamos fazer o seguinte, filma o meu pé, porque quem tá de pé descalço, deixa like! Porque eu sei que eu tô assistindo vídeo de pé descalço, eu sei, deixa muito like aí nesse vídeo, tem que ter meta de like, qual que é a meta? 50 mil likes, é muito, é muito, tem que ter 50 mil likes, porque esse vídeo vai ser muito top. Tá, então 50 mil likes pra eu trazer mais um vídeo de comida, mas vai ser surpresa o próximo vídeo de comida, vocês não vão saber, entendeu? Vai ser um vídeo de surpresa, então deixa muito like aí nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho agora rumo a 3 milhões! E bora lá então, comprar as comidas apimentadas, porque eu não tenho nada de pimenta na minha casa. Detalhe, tive que vir até aqui a garagem pra ter certeza que a Morgana não ia bater o carro pra sair. É que ele não confia na mulher que ele fez. É que é a primeira vez que eu deixo ela sair da garagem, então vamos ver. Não sei, eu só sei que eu tô com medo. Olha, tá indo no mercado, vai sair cara. É. Então vamos lá, começou a caça por comida apimentada, ou pimenta, ou coisa de com pimenta, entendeu? Tem que ser coisas bem apimentadas. Ai, quero só ver, no final do dia eu vou querer beber um litro de água. Ó, aqui tem bastante pimenta, eu não sei diferenciar os tipos que tem, gente. Pra mim é tudo igual, tudo é apimentado. Eu vou levar uma, molho de pimenta, que daí eu coloco nas coisas, sabe? Qual que é melhor, será? Não sei. Nossa, olha isso, ó. Geleia de pimenta. Caramba, caiu, mas não quebrou. Geleia de pimenta, nem sabia que isso aqui existia. Olha isso aqui, geleia de morango com pimenta. Gourmet. Geleia de menta com hortelã. Nossa, morango com pimenta, nunca tinha visto isso aqui não, tá? Pra mim isso aqui é muito chique. Poxa, morango é bom, né? Mas não estraga com pimenta, por favor. Ó, aqui também tem aquele ketchup picante. Eu vou levar o ketchup picante, porque tem pimenta, né? Tô aqui na área de comida congelada, vamos ver se eu acho alguma comida congelada com pimenta. Será que tem hot dog, é hot, é esses hot aqui, ó, com pimenta? Porque daí daria pra comer, né? Pra almoçar. Picanha, hambúrguer, não tem. Deixa eu ver aqui, picanha, não dá. Tem pimenta, senão não vai dar. E aqui, viu, o wasabi. O wasabi é aquele negócio bem amargo, é do sushi, sabe? Gente, será que eu levo? Não é pimenta, mas é amargo. Será que eu levo pra experimentar? Eu acho que ia ser uma boa, né? Cara, deve ser muito ruim isso aqui. Tem uns outros também. Tô aqui pegando alguns salgadinhos com pimenta. Tô em dúvida, gente. Será que salgadinho, sweet chili, é apimentado? Eu acho que é, porque chili é pimenta, né? Eu acho. Não sei. Gente, eu não entendo nada de coisa mexicana. Nada, nada, nada. Cheguei do mercado. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei pra comer agora, tá? Eu comprei isso aqui, ó. Burrito. Burrito é a comida mexicana. Daí eu pensei, ó, mexicano, apimentado, entendeu? Então a primeira coisa é pra começar assim de leve, porque depois eu comprei várias coisas bem apimentadas e eu também comprei isso aqui, ó. Pimenta pura. Se não tiver apimentado, vai ficar apimentado. Será que você tem coragem de colocar um pouquinho de pimenta na língua? Na língua não, mas com a língua eu boto. Tem que pôr na língua. Então, olha só, gente. Eu fiz aqui o burrito. Ele tá meio brancão, porque o certo é fazer no forno ou na airfryer. Mas, tipo assim, é uma e meia da tarde. Tá com pressa pra mim. E o Ilha tá com fome, então vai assim mesmo, tá? E aqui eu peguei a linguiça Blumenau, que a gente vai ter que usar com pimenta. As linguiças, tá? Tem que colocar pimenta. E aqui tá meu burrito que eu vou comer agora. Vamos ver se ele é apimentado. Mas primeiro tem que botar pimenta, né? Ah, não. Vai estragar o meu burrito. Não, esse é o desafio. Amor, então eu vou colocar... Eu comi um e não tava muito apimentado, não. Eu vou colocar ketchup picante. Não, pimenta. Mas ketchup picante em ketchup picante é apimentado. Então tá, vale também. Mas depois vai ter que botar pimenta. Vou colocar salsurinho. Tem muito cheiro de pimenta. É bem forte antes de ketchup. Só um pouquinho de pimenta pra depois vocês falarem que eu tô trolando vocês. Tá atrapaceando. Tá atrapaceando. Nossa, isso vai queimar a linguagem dela. Vai queimar, né? Meu, mas a pimenta tá queimando a minha garganta depois que eu como. Mas assim, ó, não tá aquela coisa assim insuportável. Até porque eu gosto de comida apimentada, mas não é aquela pimentada, sabe? Demais. Temos um pequeno grande problema nesse vídeo, amor. Qual? Qualquer. Em todos os vídeos de cores e tudo mais, a gente tem doce. Comida apimentada não tem nenhum docinho pra gente comer depois do almoço. Imagina ficar com a pimenta dentro da boca. Eu tô queimando a minha boca. Né? Imagina, não vai dar. E será que o desafio vai valer água? Água vale, né? Tomar água pode? Vale, vale. Eu acho que vale. Tem que valer. Como tu vai comer pimenta sem tomar água? O que que vocês acham, gente? Tomar água, vai no desafio. O que que vocês acham? O que que foi? Muita pimenta. Muita? Eu duvido você pegar agora um pedacinho de linguiça e colocar pimenta na linguiça. O que que tu acha? Tomei. Vai ter que pegar. Eu vou pegar uma e você vai pegar outra. Ambos vão ter que colocar pimenta, tá? Vai, vamos lá. Quero ver. Tem que botar bastante pimenta, não é pouca não. Eu adoro linguiça, mas linguiça com pimenta... Não, uma gotinha não. Ah, mas mais? Mais. Nossa, acho que a chanelama pimenta. Eu coloquei pimenta aqui e ela veio correndo. Tá bom, né? Tá bom. Nossa senhora. Tá saindo fogo. Meu, tá... Nossa, no burrito não deu pra sentir porque eu acho que o burrito tem tanto recheio. Mas a linguiça ficou apimentada, amor. Meu Deus, ficou muito apimentada. Me dá um pouco de suco, pelo amor de Deus. Pimenta, 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 vai, 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 pimenta, pimenta, pimenta. A cara dele, foca na cara dele. Eu falei com a linguiça, é muito apimentado. Pode beber suco, vai lá. Meu Deus do céu. E olha o que tem aqui. Muita maquiagem. Tem muita, muita maquiagem aqui. E não é só maquiagem. Já não. Um iPhone novinho. Por que, Morgana, você está com tudo isso? Porque eu vou dar de presente pra um de vocês. Sim, uma pessoa vai ganhar um iPhone. E tudo isso aqui de produto de beleza. Tem chapinha, tem escola, tem muita coisa, gente. Pra participar é muito fácil, tá? É só vocês irem lá no meu Instagram, tá? Vai no meu Instagram que você pode seguir lá. As regrinhas são bem basiquinhas, são bem fáceis pra concorrer tudo isso aqui, gente. Sério. Quem não participa, não ganha. Então vai lá participar. Vou deixar até aqui no bot da descrição pra vocês participarem do sorteio. Fiz as minhas unhas. Por isso que eu tô com a unha diferente da cena anterior, tá? É que uma vez vocês perguntaram... Ai, a Morgana grava em vários dias. Gente, eu não gravo em vários dias. É que eu pintei minha unha. Então por isso que acabou que eu não gravo lá na manicure pra vocês, tá? Mas enfim, chegou a hora da gente comer, que eu tô morrendo de fome. Sim, estou com fome. E eu comprei isso aqui pra comer. Olha só que eu comprei. Isso aqui não é de pimenta. Isso aqui é muito pior que pimenta. Isso aqui é aquele wasabi, sabe? Que tem no sushi. Cara, é muito ruim. Muito ruim mesmo. Ô, amor. Ô, gente. Ô, pessoal. Querem o quê? Querem sushi? Sushi. É sushi. Agora, no mês da tarde? É, no mês da tarde. Mas eu gosto de wasabi? Ah, não. Ah, vai ter que comer o meu almeadinho de wasabi. Já comeu? Já comeu? Abre aí. Tu vai ser a primeira a provar porque tu gosta de comer, tu é gordo. Vai. Abre aí. Vai, vê se é bom. Vai, Mi. Pode pegar. Aqui é assim, ó. Pode pegar. Vai. Vai. Vê se é bom. Cara, o wasabi é muito ruim. O Patrick tem ido pro banheiro, cara. Esse é muito ruim. Vai. Eu vou provar pelo menos. Vai. Pequeno, Mi. Que fraca. Mas é muito forte, cara. É igual o original. Tá doido? Não é forte. É só você. É igual o sininho certo. Tá. Um wasabi normal. Agora eu vou provar. Ó, já que a Milani pegou um pedaço super grande, eu vou pegar um pedaço bem grande pra comer. É, safada. Cara, o Patrick é aquele tipo de pessoa que come tudo que vocês imaginarem, ele come, entendeu? É tipo Chanel. E pra ele não gostar disso aqui é porque isso aqui vai ser muito ruim, cara. Muito ruim. Então, vamos lá. Eu vou pegar um pedaço de Chanel. Patrick, pô na... Não, amor. Não, não, Chanel. Não, não, não. Tá doida? Caiu no chão, Chanel ia comer, coitada. Vai, deixa eu experimentar isso. Ah, não. Quer dar outro chão pra mim? Pra Chanel, ela não dá pra mim, ela quer... Morgan tá se enrolando, não comeu ainda. Não, sim. Tu gosta de wasabi? Eu não. Ai, quer mais um pedaço? Não, muito bom. Péssimo. E eu não vou comer. Vai comer, sim. Vai comer. Cara, é muito ruim isso aqui. Vai dar uma mordida com vontade. Cara, queima a língua. É muito forte, eu peguei só um pedacinho pequeno, tá? Mano, como é que alguém compra isso aqui, cara? Sei lá. Alguém explica como que alguém pode comprar esse salgadinho? Mano, é muito ruim, cara. Muito ruim. Não, é muito bom o wasabi. Eu adoro comer o wasabi nos últimos. Ai, amor. A Chanel vai pegar? A Chanel vai pegar. Isso aí não é picante. Isso aí é ruim, né? Ele é ruim mesmo. Ele não é picante. Cara, eu acho que pimenta é melhor que o wasabi, tá? Com certeza. Com certeza. Não, melhor que o wasabi não é. Mas melhor que isso daqui. Isso aqui é o wasabi, William. Não, mas o wasabi, o wasabi mesmo é bom. O wasabi, o wasabi é mais forte? A gente discutindo agora qual que é melhor, né? Olha o que temos aqui. Árvore da felicidade. Essa pimenta dá pra comer, sabia? Eu sei que dá pra comer, mas será que não vai trazer azar comer? Amor, deixa eu pegar e comer. Tu nem lavou, seu porco. Vai, toma. Come. O Patrick falou que ele come limão sem fazer careta. Agora eu quero ver ele comer essa pimenta. Cadê a pimenta? Sem fazer careta. Calma, calma. Sem fazer careta, tá? Não pode fazer. Mastiga. Mastiga bem. Tem que ficar rindo, cara de bonito. Vai. Olha aí, bonita. Ah, não. Para, cara. Não, não. Pode ser. Não. Engole agora. Não. Você é muito fracó de William. Cara, como é que pode? Você tá queimando a boca? Ela tá queimando aqui, mas não dá. Desculpa. E tia Han, aqui tá a nossa pizza. Lembrando que quem tá fazendo o desafio é eu sozinha, tá? É, eu posso comer qualquer uma e a Morgana também. Só que tu vai ter que botar pimenta em toda a pizza. Exatamente. Aqui a gente tem pizza mexicana, que foi a única pizza que ela tinha com pimenta. É, ela já tem umas pimentinhas em cima. Tem várias pimentas. Olha isso aqui. Aqui tem pizza do que? Essa aqui é de calabresa com cebola e frango, estrogonofe de frango. Tu colocou azeitona, não gosta de azeitona? Eu não sabia que tinha azeitona. Eu tô comendo outras pizzas com... Pizzas com... Estou pegando com o pimenta. Erro de gravação. Meu, gente, eu sou muito boa. Ah, pelo menos não foi nas minhas pimentas, né? Meu, o tapete vai ficar todo doce. Meu Deus do céu. Detalhe, ela tá indo viajar amanhã, e pra quem que vai sobrar o tapete? Pra mim, né? Coitada. Pelo menos não foi nas minhas pimentas, ó. Essa aqui é a pizza mexicana e tem várias pimentinhas, estão vendo? E essa aqui eu vou comer. E essa daqui eu vou ter que colocar o ketchup picante ou pimenta mesmo em cima da pizza pra comer, tá? Coloquei aqui, ó, no meu prato a pizza mexicana. E esse aqui, ó, o ketchup picante que estão me obrigando a colocar. Então eu vou colocar aqui, ó, o ketchup picante na pizza. Ai, gente, socorro. A pizza já tem pimenta, olha isso. Isso aqui é pimenta. Então vai lá, vai a geração Nutella. Ainda não peguei a pimenta, eu peguei o molho, que é muito picante. Deixa eu provar uma pimentinha pra ver. Ela não é muito forte, é gostosa essa pimenta. Ai, não. Mas chega de uma vez, vai. O suquinho dela é ruim. Muita enrolação. Com cheiro de mato. É forte, vida. Não, é forte. Nossa, é muito forte. Melhor eu comer a pimenta com a pizza, que daí entra tudo junto, daí eu não sinto muito gosto. Eu duvido você comer pizza de frango com pimenta. Ah, eu não tô participando. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pode comer. Vai. Comprei isso aqui, ó. É um Doritos de chipotle. Mas tá, vou abrir aqui. Nossa, é muito fedido. Tem muito cheiro de ketchup isso aqui. Tem cheiro de ketchup. Vamos ver como é que é. Nossa. Meu, cara, é muito apimentado. Nossa, é muito apimentado. Tipo assim, tu come o Doritos, tu não sente que é apimentado. Eu preciso tomar água. Eu preciso tomar água. Opa, eu preciso tirar o chipotle daqui, senão a Chanel vai pegar isso aqui, né? Gente, tá muito pelando a minha boca, tá? Tá pelando a minha boca. Tipo, depois que tu come, que tu sente que é apimentado essa coisa. Não tem nem água, cadê a água? Cara, minha boca tá queimando real, tá? Nossa, tá pelando a minha boca. Não comprem esse Doritos, porque ele é muito, muito apimentado. Gente, acho que é a pior comida apimentada que eu comi hoje. É apimentado demais, cara, demais. É bom pra fazer comida mexicana. Nossa, bebi tanta água que eu vou fazer xixi na cama. Ai, gente, meu Deus, eu estava muito apimentado. Então é isso, né, Chanel? Vamos dar tchau. Mamãe vai viajar e eu não vou porque eu nunca viajo. Ninguém me leva pra lugar nenhum. Eu te amo. Gente, espero que vocês tenham gostado do desafio. Agora sinta meu bapho de pimenta. Um beijo, amo vocês, tá bom? Tchau.